Fico feliz Com o piso verdejante pelo chão É um recanto cheio de infelicidade Que na cidade não tem comparação Se você quer ser feliz de verdade Deixe a cidade e vem morar no sertão As noites brilham, estrelas coloridas Dando mais vida, enfeitando todo o céu A lua chega com o seu claro dourado Brilho sagrado no seu rojo cor de mel Ao longe escuta o piar dos passarinhos Lá no seu ninho redondinho igual anel Os curiangos vai cantando na baixada Nas gramadas cumprindo seu papel Na madrugada o silêncio é interrompido Cantem a larido despertando toda a terra E o sol solta o seu brilho no horizonte E aquece os montes nas manhãs de primavera Nas flores pinga o orvalho Refletindo seu colorido Igual rosário na serra Cria co-íris lá no meio da cascata E molha a mata E assim a noite encerra Começa o dia com o som lá no riacho E lá embaixo bebe água as criação Por lá se encontra também toda a passarada Que nas galhadas fazem grande barulhão Essa é a vida que inspira esse caipira Peito suspira transbordando de emoção Esse cenário que canta e admira Esse caipira que defende a tradição